Trabalhar diariamente em frente às câmeras pode ser um grande desafio para os artistas, principalmente porque eles não podem praticamente ficar doentes. É o caso de Renata Vasconcelos, âncora do Jornal Nacional, ao lado de William Bominier. Nesta segunda-feira, 22, ela comandou mais uma edição do Jornal Nacional. No entanto, chamou a atenção por estar doente. Ao que parece, Renata Vasconcelos estava enfrentando uma gripe daquelas com direito a ficar fã e de nariz entupido. Na web, os internautas não perdoaram e não deixaram batido o fato de Renata Vasconcelos estar doente mais uma vez. Dias atrás ela já havia parecido um tanto gripada na frente da telinha. Veja alguns dos comentários. Que agonia é essa a voz nasal da Renata Vasconcelos? Disse uma. A voz da Renata Vasconcelos está diferente ou a impressão? Indagou outro. Para saber mais sobre o mundo dos famosos e outros se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos. Trabalhar diariamente.